Pessoal, a gente tá aqui na clínica já? Por que você tá gravando assim? Porque tá assim, né? Ah, é. Olá, mozitos e mozitas! Eu sou a Romário Borges. Rayane Borges. Isso aqui é Rayane Borges. Somos o casal mozinho do site www.mozinho.net E esse vídeo, apenas pra gente falar aqui a respeito do... É pra cá, vida. Ah, é aqui mesmo. É apenas pra gente falar aqui a respeito do buchinho dela. O ultrassom que a gente foi fazer hoje. Não deixaram gravar lá dentro. É, eu fiquei decepcionado porque eu queria gravar lá dentro, filmar, mostrar nas coisas direitinhas. Só que o que eles faziam, gente? Eles mesmo gravavam e vendiam. Pessoal, a gente tá aqui na clínica e é hoje que a gente vai fazer o ultrassom. Como é que você tá? Gente, eu tô nervosa. Vamos ver se o neném deixa ver. Se é mulher ou homem. É porque a gente tava planejando que ia ser só daqui a mais uns dias. Mas aí apareceu uma vaga hoje. Ela tá toda feliz. Se ele deixar, a gente grava lá dentro pra vocês, tá bom? Tem que deixar. Não é negócio de você deixar não. Nossa, particular. Não sei. Mas é porque tem clínica e não deixa. Aí a gente grava. A cara dela, o olho inchado e soma. Eu acabei de acordar. É a super ultrassom. Por isso mesmo. Eu acho que se eu tiver ciúdo, pode delitar, tá bom? Só que ela segurar aqui. Só segurar aqui tem uma rodinha. Aquele que não pode filmar. Ou não pode. Não prefere no... E aí? Oi, gente. Vamos fazer ultrassom agora? Já tô aqui com a minha barriguinha de fora. Já tá aqui com a barriga dela de fora. O aparelho já tá ali preparado. Só que eles disseram que não pode gravar. Eles disseram que não pode gravar aqui na hora que tiver passando a imagem ali. Vai interferir. Vai interferir. Não é nada disso. É porque eles querem vender um negócio aqui. Querem vender uma filmagem. Mas tudo bem. É sem problema. Vamos ver. A gente vê ali no monitor. A gente vê no monitor ali. Eita. Tô tremendo, gente. Eita. Minha coluna não tô aqui embaixo. Não consigo. Eles querem. Eles não deixam a gente filmar. Eu não sei se realmente o que eles falaram é verdade. Mas eles disseram que não deixavam a gente filmar. Porque... Interferia. Porque não sei o que. Radiação não sei o que. Interferia. Diz que as ondas do celular interferiam. Não sei de que lá. Pelo menos é a desculpa que eles deram. Não sei se é verdade. Mas como eu não entendo. Mas o que que eles fazem? Eles pegam e dão uma opção lá. Ah, mas se você quiser a gente filma. A gente grava aqui pelo aparelho. E vocês pagam separadamente. Ou seja. Eu pessoalmente. Como eu não sou nada besta. Eu penso que eles não deixam a gente filmar. Pra eles poderem vender o opcional lá. Eu não quis contratar. Porque eles poderiam muito bem dar de brinde. É, dar de brinde. Já que eu tô pagando caro. Já tá pagando caro. Pra fazer o ultrassom. Por que que eles não dão já junto. Esse negócio dessa filmagem lá. Mas não. Eles não deixam a gente filmar. Pra poder. Eu tô aqui indignado. Esse vídeo não é nem pra falar sobre isso. É já assim que a gente volta pro assunto. Mas eu fiquei indignado. Porque não deixaram eu filmar. E queriam me vender separadamente. Dizendo que eles lá filmavam. E pra me vender separadamente. Eu disse. Não. Não quero também não. Porque era muito burocrática. Depois que eu saísse. Eu ia me dar uma senha. Um negócio de um aplicativo. Pra gente baixar. Pra baixar. Não sei o que. Não. Não vou com essa burocracia toda não. Resumindo. A gente fez o ultrassom mesmo. Normal. Só vamos pegar. Aqueles papelzinhos. Só quarta-feira. Mas. A gente já tá. Eu não sei. Nem se o dia que eu vou publicar esse vídeo. Se é agora. Ou só depois. Mas já tô falando logo. Que a gente já fez o ultrassom. É. A gente tava pensando que tava com quantas semanas? Dezoito. Dezoito semanas. Deu uma diferença. Deu uma diferença. Pela data da minha menstruação. E da ultrassom, gente. Porque deu cinco dias de diferença. Eu pensava que tava de dezoito semanas. E eu tô de dezessete. Dezessete. É isso aí. O correto. De acordo com o ultrassom, né. Que a gente não sabe qual é o que tá certo. Mas o ultrassom. Mas a ultrassom, gente. É mais certo. Tipo. Eles vêm mais certinho. Eu vou pela ultrassom mesmo. Quer dizer. É um método que vai saber. Mas a data prevista pra gente. Pra mim ganhar. É dia. Era dia quatro. Se fosse com dezoito semanas. Era dia quatro de setembro. E agora é dia doze de setembro. Mudou cinco dias depois. Previsto, né. Previsto. Pode nascer dez dias antes. Ou dez dias depois. Ah, e o sexo do bebê. Que vocês tão com muita vontade de saber. A gente também tava com muita curiosidade de saber. A gente não tinha, assim, uma preferência. Você tinha preferência? Não, de querer muito um sexo, gente. Tipo assim. Ou mulher ou homem. Eu não quero muito homem. Eu não tinha. Nem meu amor também não tinha. Eu não tinha. Só que eu tava... Meu amor tinha palpite de o que que era. Eu não tinha, não. Segundo o histórico familiar da minha família. Dos meus outros irmãos que já tiveram filhos. Aí eu olho pra cá. Sempre eu olho pro lugar errado. Segundo o histórico dos meus familiares. Dos meus irmãos. Eu tinha um palpite, assim, do que seria. Que eu pensava que era homem. E ela pensava que ela não sabia de certeza. Mas já tinha muita gente dizendo que era mulher. Acho que ela já tava um pouco pensando que era mulher. Acho que é sete netos que o pai dele tem, mas a mãe dele. E todos, um. Só um é mulher, gente. Só um. Mas do lado dela tem uns que é mulher. Do meu lado já é. Minha mãe era mulherzeira. Minhas irmãs também. Só tenho um. Amor, vamos falar logo. Porque as pessoas estão querendo saber. E a gente tá enrolando muito. Resumindo. É. 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 Mô. 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 Muleque. É um molequinho, gente. É um cara. É um homem. A gente viu o pintinho dele lá. É. Eu olhando pra aquele negócio ali. Eu não vi. Foi quase nada. É porque quando a gente não é acostumado. Naquele ultrassom, a gente não vê nada. Eu consigo ver. Porque, na verdade, eu. Eu participo de grupo de. De mulheres grávidas. Entendeu? Então, lá eu vejo muito. Sobre ultrassom. Não, mas você vê lá. Significa que tem que ver. Não, mas aí. Eu vejo ultrassom. Vi só um monte de negocinhos. Não dá pra ver nada. Mas eu entendo mais. A realidade é essa. Mas aí eu entendo mais. Sobre o que é o. O tipo. O genital masculino. E o genital feminino na ultrassom. Eu não sei. Se quando tiver mais. Daqui mais uns tempos. Talvez ainda esteja muito novo. Pra ver alguma coisa. Eu olhando só vi uma imagem preta e branca. Um negócio se remexendo. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver a imagem de uma criança. Eu vi a mãozinha. Ele mostra. Você não viu não. Ele que disse. Olha, isso aqui é uma mão. Isso aqui é a cabeça. Ele foi dizendo lá. E com base nisso a gente vai acreditando no que ele vai dizendo. Porque ele que entende das coisas. Mas se a gente olhar lá pro aparelho. Só a gente mesmo olhar lá. A gente não reconhece porra nenhuma. Não sabe o que é nada ali dentro. A verdade é essa. Mas. Ele é muito agitado também. É. A coisa que deu pra gente ouvir. Foi a batidinha do coração. Tu, 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 tu. Rapidão. É. Que bate rápido pra cacete. Ele colocou lá o somzinho. A gente ouviu. Tu, 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 tu. Na verdade não é desse jeito que eu fiz não. É de outro jeito. É mais rápido. Mas a gente tá muito feliz. Eu tô muito feliz. Agora a gente sabe o sexo do bebê. Ainda não vamos falar o nome pra vocês. Não vamos revelar o nome ainda. Ainda não. Mas é homem. Próximo mozito aí que tá vindo é. O meninão. O menino. Ah pessoal. Só uma coisinha aqui. A gente vai falar aqui a respeito do preço que a gente pagou no ultrassom. Porque às vezes algumas pessoas tem curiosidade de saber a diferença de cidade. Na sua cidade talvez é um preço. Aqui é outro. Aqui é outro. A gente ia fazer em Marília. Que é uma cidade próxima nossa aqui. E lá a gente ia pagar 80 reais pelo ultrassom. É o ultrassom normal mesmo. Daquilo que passa na barriga assim. Na barriga mesmo. É. A gente ia pagar 80 reais lá. Só que daí... Com desconto. 80 reais. Com desconto. Era 100 e com desconto ficava 80. Aqui na nossa cidade. Diz que era 120... 120 ou era 150? Ela falou. 120 sem o desconto. É. E com desconto ficou 100 reais. Então, como a gente teve que fazer aqui, porque a gente não quis sair esses dias pra Marília por causa do coronavírus. A gente pagou aqui... 100 reais. 100 reais. Com desconto. Tem até um brindezinho que eles deram lá. Tem esse brindezinho. Mas aqui só tem um... A gente não sabe nem o que é isso. Abre aí, amor. Pra nós ver o que é. Pelo que eu tô vendo aqui... Ela acha que ela não ia dar esse brinde. Foi lá dentro já. Ela viu que eu fiquei super chateado querendo filmar. E ela dizendo que não podia. Aí eu fiquei meio triste lá. E ela pegou isso aqui. Um brindezinho, não sei o que. Pra tentar agradar a gente. Eu vi isso aqui, mas isso aqui só é propaganda. Propagandinha. É. Vamos ver se esse brinde realmente vale alguma coisa. Vale nada. Uma fralda, gente. Olha o... O neném caga nisso aqui em um segundo. Uma fralda. Uma... Isso aqui não cabe na bunda do neném não. Tá bom. Resumindo. O brinde foi pra tentar acalmar mais. Porque eu fiquei super chateado lá. Fiquei super decepcionado. Foi lá trocar. E eles deram um brinde que foi uma fralda. Mas tudo bem, pelo menos. E uma propaganda do carrinho de bebida. Uma propagandinha, mas tudo bem. É. Pelo menos deram alguma coisa. E é isso, gente. Valeu. É isso. Ih, agora vamos embora para os próximos capítulos. É isso aí. Continua acompanhando que a gente vai compartilhar com vocês. Acompanha o nosso canal aqui, Casal Muzinho. E acompanha o canal dela. Porque ela... Lá eu gravo mais. Pelo menos era pra estar publicando, né? Ela prometeu pra vocês que ia gravar lá com frequência e não tá gravando nada. Eu tô gravando, gente. Eu só não tô tendo tempo de editar pra poder publicar. Para de falar que eu não tô gravando. Mas acompanha lá no canal dela. Que a promessa dela é que ela vai publicar tudo lá. Compartilhar todos os detalhes. Sim, eu vou publicar tudo lá, gente. Aqui no canal Muzinho, só de vez em quando que a gente... No Casal Muzinho... É, eu coloco alguma coisa. Só de vez em quando que a gente publica alguma coisa sobre. No canal dela era pra estar publicando quase todo dia alguma coisa. Essa não tá, mas tudo bem. Eu vou pegar na orelha dela agora e nos pés. É um tempo, gente. É, pra ver se publica. Beijo do Casal Muzinho. Beijão. Eu não vou nem beijar, tapar a mão aqui na boca, nem nada. É por causa dos coronavírus. Mas a gente foi com todo cuidado. Levamos álcool. Ficamos lá na mão. Avançando toda hora. É, mesmo assim a gente não sabe dos riscos. Mas enfim. Tomara que a gente não tenha pegado de coronha de nada. Não, pegamos. Tchau. É isso, beijo. Valeu. Até o próximo vídeo. Agora comer que a gente tá sem comer até agora. Não almoçamos ainda. Já é de tarde. Ei, fome.